Rosana e Marco Antônio decidiram enterrar o passado Já não sofro mais Nem eu já não choro pelo meu marido Percebi que ela estava encantada Eu também estou encantado com ela, mamãe E estão prontos para começar uma nova vida Eu devo estar sonhando Eu quero um homem para chorar Nesta sexta, depois do Jornal Nacional Terra Nostra Dá todo mundo de olho na Globo